Eu acho que sim Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade, a minha vida é ligado Eu nunca deixei, me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade, a minha vida é ligado Eu nunca deixei, me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Festa de peão, balada do vaqueiro Cavalalazão, vaquejado e rodeio Na cidade grande, o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Bora rapidinho, gravações, o gerador de sucesso Acertou a miserável Porta promoções, forró de farra do Brasil Eu sou paqueiro, mas sou da cidade A minha vida de gado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou paqueiro, mas sou da cidade A minha vida de gado, eu nunca deixei Me criei no sítio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Festa de peão, baladar e vaqueiro Cavalalazão, vaquejar e rodeio Na minha cidade o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra vaqueiro sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim, meu velho Se é forró de farra do Brasil Em nome de Rota Promoções Se é mais uma da farra, hein? Repertar o nome Repertar o nome